Olá meus amigos e amigas, povo amado, povo querido, um abraço a todos vocês. Olha só gente, eu estou agora fazendo um comercial para vocês aqui. Antes de começar todos os meus vídeos, eu gostaria que você escutasse esse comercial que ele é muito importante para você que quer aprender a tocar violão. Ele só vai te trazer as informações que você precisa para tocar. Se é isso que você quer, não custa nada escutar o que eu tenho para dizer antes de deixar o conteúdo que eu vou deixar aqui, tá bom? Vejam bem, eu elaborei, montei um curso simples demais, só prática, muito simplificado para vocês. Como é esse curso? Esse curso você vai aprender os acordes iniciais, os primeiros acordes, você vai aprender a colocar a voz no tom, você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, você vai aprender a afinar o seu violão, você vai aprender o significado das cifras, o que é as cifras, você vai aprender os campos harmônicos, você vai aprender exercício para fazer solo, você vai aprender exercício para fazer pestanas, você vai aprender 17 batidas, tudo nesse curso e você vai aprender dedilhar, técnica para dedilhar e mais um dedilhado universal para tocar qualquer música com ele. Esse curso custa R$100,00, observe bem no valor, custa só R$100,00 esse curso inteiro, você pode baixar, colocar no pendrive e assistir na sua casa, tá? Fazer duas horas por semana é o suficiente para em uma semana você já estar tocando alguma coisa, tá bom? E outra coisa, eu tenho outro material que são 30 músicas cifradas com vídeo ensinando as batidas, essa música são simplificadas, todas são simplificadas, cifradas que você pode imprimir, fazer um caderno, tá? Para você colocar aqui na sua frente e o vídeo você coloca no seu celular, no seu pendrive, no seu computador, aí já é uma coisa que você que sabe onde vai colocar. Cada pasto dessa custa só R$30,00, cada pasto com 30 músicas cifradas. E eu tenho 28 pastos dessa, eu tenho, dá todo gosto, eu tenho 7 que são de louvores e as outras 21 são de música, onde tem uma de João Mineiro Marciano, só ele, tem uma de Milionário José Rico, tem uma de Léon Leonardo, uma de Zezé de Camargo Luciano, uma de Ginigeno, uma de Vaneirão, aonde eu misturei Ginigeno com Rio Negro Solimões e Teodoro Sampaio, eu tenho o clássico sertanejo que tem música Trio Parada Dura, Chico Rei Paraná, Milionário José Rico, João Mineiro Marciano, Almensato e Sérgio Reis, juntos, na mesma parte. E tem o sertanejo Raiz, aonde eu coloquei ali música, algumas músicas também do Sérgio Reis, porém outras sem repetir, e o Tião Carreira e Pardinho, Lourenço e Lorival e por aí vai, esse tipo de música linda, que é a música Raiz, tem aqueles pagodão bonito do Tião Carreira e Pardinho. Então tem da Roberta Miranda também, junto com Jair, com Nalva Guiá e Fátima Leão. E tem também Reginaldo Rossi junto com Aldair José e Bartô Galeno, tem Roberto Carlos, tem Raul Sexto, tem José Augusto, tem Amado Batista e por aí vai. Não vai dar para eu falar todos para vocês aqui que eu nem sei dizer todas as que tem, tá bom? Bom, o que acontece? Você pergunta, mas como pagar? É muito simples, eu envio o número das contas, são três contas, Brasil, Bradesco e Caixa, você escolhe uma, faz o depósito. Aí você me manda a foto do comprovante e eu vou te mandar um link, esse link que eu te mando em dois formatos, o número 1 e o número 2, um no IHR e o 2 no Ômega, para você baixar no computador. Não é para abrir, é para baixar o link, depois que você baixar esse link, aí sim, aí você tem todo o material na mão. É muito simples de baixar, porém no celular não baixa, porque não tem um programa. Se ele baixar, não abre. Se você não tem computador, eu te recomendo ir no Alan House, mas não fique seu material. Vai no Alan House, baixa, coloca no seu pendrive, pronto, você tem tudo na mão, acabou-se. Então, é isso aí, é muito fácil para quem realmente quer aprender. Se você diz para mim, o meu sonho é aprender a tocar violão e não adquirir um material desse, eu não vou entender como o seu sonho é tocar violão. Porque é um sonho muito fácil de realizar e muito barato. Você pode realizar o seu sonho com R$100, com R$130, com R$150, que você compra o curso. É importante que te ensine a tocar. E essa portilha serve para você executar o que está aprendendo no curso. O que é que eu estou aprendendo? Deixa eu ver, eu tenho essas músicas cifradas, eu vou executar. É só isso, tá bom? Então, esse comercial vai estar em todos os vídeos. Eu espero que você escute inteiro e entenda direitinho, tá bom? Porque isso é importante para você, tá? Meu muito obrigado, um abraço. Era isso aí, valeu! Olá, meus amigos e amigas, povo querido, povo amado. Um abraço a todos vocês, muita alegria, muito sucesso na vida de cada um de vocês. Paz na família, tá bom? Olha só, eu quero deixar hoje para vocês, que são apaixonados pela música, pelo violão, uma dica muito bacana. Vou deixar aqui para vocês batidas e acordes da música de Chitãozinho, Chororó, Adorado. E essa música tem algo interessante nela, que eu vou fazer ela no Sol, mas tem um momento que ela vai para o tom de Lá maior, mas logo ela volta para o Sol. E é muito importante isso, até para você aprender a passagem de uma música para outro tom. Durante a música, ela vai no outro tom e volta, entende? Ela sai do campo harmônico dela e vai para outro tom, tá bom? Mais um outro tom vizinho, não é? Um tom vizinho. Então, veja bem. Ela é essa música aqui, ó. Aí você vê que no Sol, a palavra levá-la de mim vem para o Ré, né? O que ele tem, que eu não tenho, tá no Ré, que comeceu tão fácil assim. Agora aqui, quando você estiver aqui, ó. O que ele tem, que eu não tenho, que te comeceu tão fácil assim. Você pode ir lá no Dó e voltar. Às vezes eu estou dando um pigarro aqui, porque eu estou um pouco gripado. Aí veja bem. Você vai lá, pode ir lá e vir, ó. O que ele tem, que eu não tenho, que lhe convenceu tão fácil assim. Se não quiser, você pode ficar aqui, ó. O que lhe convenceu tão fácil assim. Aí você faz a sétima aqui, ó. Vai, salvo tanto, faz o Dó. Tanto e não vou permitir. Estou preparado, seja como for, Sol. Vou cumprir a proposta que ele te fez, Ré. Aí, nessa guerra, Dó. Nessa guerra não quero... Aí, volta lá no Ré. Nessa guerra não quero ser um bebedor. Aí vem o Sol. Aí. Aí vem. Se ele lhe der carinho, eu lhe dou pernuda da Tó. Se ele der afeto, eu lhe dou atenção. Mudo pro Sol. E se for dinheiro, eu pago dobrado. Lá no Ré. Para não perder, Dó. O seu Ré. Coração, Sol. Se ele lhe prender... Foi por lá, tá vendo, ó. Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade. Se ele enxugou o pranto, eu lhe tiro a dor. Agora vamos voltar pro Sol. Vai lá, Nó. Já estou disposto a lhe dar minha vida. Sol. Para não perder essa guerra de amor. Isso aqui é bom pra treinar o ouvido. Música que tem isso aqui, treina o teu ouvido. Quando toda vez você ouvir isso aqui, ó. Você vai perceber que mudou de tom. Toda vez você estiver tocando e fizer, tá no Sol. Música que tem isso aqui, ó. Você vai ver que mudou de tom. Isso é muito importante. Então, veja bem. Olha os acordes qual é. Sol, Ré, Dó, Lá maior e volta no Sol. Só isso. Porque o Lá, quando você faz o Lá, ele fica no Ré e no Lá. Entende? E também o Sol com sétima, tá bom? Sol, Ré, Dó, Sol com sétima, Lá maior e volta no Sol. Tá bom? E olha só. A batida já é simples demais. Aqui é a valsa. Essa batida de valsa é uma batida que todo iniciante deve aprender logo no início. Porque com ela, você vai desenvolver. Você aprende ela porque é muito fácil. Você só vai ter que bater duas vezes pra baixo. Com todos os dedos, ó. Ó. Um, dois, três. O terceiro é o polegar, então. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aqui não tem nem como não fazer, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Essa é a batida de valsa. Tá vendo? Haverá pessoas que querem puxar. Então faz. Um, dois, três. Puxa duas vezes pra cima e desce o polegar. Quiser fazer assim também, não tem problema, tá? Mas, quiser fazer... Bate duas vezes pra baixo e um polegar. Bom, isso é a valsa. Então, é muito simples. Dá pra qualquer pessoa pegar. E aí você vai tocar uma música bonita dessa. Estrada da Vida. Uma porção de músicas que são em valsa. Tipo, Me Telefone Mais, né? Não, não é nem a Me Telefone Mais, não. É uma... Essa noite como lembrança. Música bonita. Tem aquela... Também assim, ó. Tem uma música que você pode tocar em Guarani e em valsa, que é essa aqui, ó. No instante em que você me beija, toda a tristeza chega ao fim. Essa música que você toca em valsa, toca em Guarani, se quiser também, né? Então, é uma música bacana. Tá? Então, veja bem. O valsa é um, dois, três. Um, dois, três, tá? Agora, se você quer tocar com a palheta, é bem simples também. Olha só. Música de fundo. Música de fundo. Com a palheta, você sobe duas vezes e desce uma escorregando, olha. Música de fundo. É a mesma cor. Um, dois, três, olha. Música de fundo. O que ele tem e eu não tem e lhe convenceu tão fácil assim, tá vendo? Mas, ao tanto, não vou permitir, estou preparado, seja como for, ó. Música de fundo. E tanto faz. Você pode fazer também assim, ó. Música de fundo. 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 Quer dizer, duas batidas juntinhas, uma pertinha da outra, bem vizinha mesmo, ó. Música de fundo. E uma mais separada, ó. Música de fundo. Música de fundo. Ou seja, duas batidas e uma escorregadinha, ó. Música de fundo. 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 vídeo ensinando batidas, vai dar uma impulsionada enorme na sua aprendizagem. Por quê? Porque você tem a oportunidade de montar um repertório com o tanto de música que você quiser, um caderno com as músicas cifradas e ainda os vídeos te ensinando as batidas dessas músicas. Você pode botar no seu celular ou no seu pendrive. Ok? Então, meu, muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Gente, eu vou procurar mais sucesso pra deixar aqui pra vocês. Ok? Tchau.